A produtividade, nós identificámos estes vetores de ligação da produtividade. E todos nós sabemos que a produtividade, eu já vou lá, que tem uma relação muito próxima, muito direta com o emprego. Que é uma outra matéria relativamente à qual as preocupações têm de existir. Taxas de desemprego de 30% em Angola, isto é um desperdício colossal de força de trabalho e é uma forma de atirar para a pobreza grande parte da população. E então aqui a produtividade tem estas conexões. Tem a ver com a internacionalização das economias, tem a ver com a sua modernização, tem a ver com as qualificações dos recursos humanos, tem a ver com a competitividade, naturalmente. E esta competitividade, e no fundo foi isto que eu vim a ouvir nas entrevistas que a MFM fez antes de se iniciar esta conferência. Estas matérias que estão aqui eram justamente algumas das quais os empresários entrevistados e os gestores bancários fizeram referência. De que competitividade é que a competitividade é que Angola está à procura? Uma competitividade via baixos salários ou uma competitividade com altos salários? Com salários dignos de quem trabalha no setor produtivo? Portanto, esta competitividade pode ser feita através do baixo custo ou de uma competitividade estrutural? Eu agora fiquei sem o acompanhamento do tempo. Alguém me tirou o tempo, porque eu gosto de cumprir o início e o fim. Bom, seja como for, ir-se a falar na competitividade, obviamente, e provavelmente nesta dicotomia. Produtividade ou competitividade através do baixo custo salarial ou uma competitividade estrutural? E é aqui que também me lembro de colocar a seguinte questão. De que modo é que se pode fomentar a produção nacional? É através de medidas de resguardo da produção nacional, como foi o recente caso da AGT, que referiu que a alteração das tarifas alfandegárias irá promover o aumento da produção? Ou será através da concorrência e da competitividade? E é aqui que se pode colocar também a questão da competitividade interna e da competitividade externa. Para que Angola possa competir e se possa abrir aos mercados internacionais, Angola tem que ter competitividade externa. Ser capaz, através da inovação, através do aumento da produtividade, competir com os produtos, os setores mais desenvolvidos que se encontra no mercado internacional. Mas também temos a questão da competitividade interna. Ou seja, a nossa capacidade de competir com as importações e não pela via aduaneira. Eu não acredito. E já estudei, já fui docente de Economia Internacional na Universidade Católica de Angola. Eu não acredito que seja através da restrição do mercado pela via aduaneira que a produção vá aumentar e que a nossa competitividade vá aumentar. Mas já tivemos tanto tempo para refletir sobre isso. Já tivemos tanto tempo para avaliar os resultados. Não é a primeira vez que nós vamos ter restrições aduaneiras às importações. No convencimento de que assim protege-se e fomenta-se a produção nacional. Quantas vezes já tivemos isto? Eu já estou nos aspectos da economia, desde a independência, ainda com Agostinho Neto, ainda no tempo do socialismo. Eu já ouvi muita coisa, já li muita coisa sobre Angola. E o meu constrangimento nessa matéria é que parece que marcamos passo. E é este o desafio que tem que se ter. Numa matéria tão relevante e tão importante como a competitividade. Relativamente à qual países desenvolvidos estão preocupados. A Europa, a União Europeia, está agora preocupada em encontrar um novo modelo de desenvolvimento industrial. baseado na inovação, baseado na investigação e na pesquisa. Que conduza os países europeus a diminuírem a sua dependência da importação de matérias-primas vindas da África. Este é o estado atual da pesquisa, da inovação. Esta matéria da... Como vos disse, da produtividade está relacionada com o emprego. E como sabem, toda a gente sabe, dos empresários que aqui estão, os economistas, que há uma relação entre emprego e produtividade. Os relatórios económicos do SEIC anualmente avaliam o estado da arte do emprego em Angola. Avaliando as políticas e analisando as políticas que estão definidas para a resolução deste problema. Mas o problema do desemprego não é resolvido. Portanto, eu julgo que é fácil de entender a relação entre produtividade e emprego. Nesta ótica de o cálculo da produtividade ser feito em valor. Pode ser feito em valor atual ou em valor a preços constantes. Há uma relação aqui. E é por isso que há modelos de crescimento económico em que a opção é por setores, por atividades, por empreendimentos intensivos em mão de obra. Porque a competitividade de hoje nos países que a têm depende muito da intensidade de capital, da intensidade tecnológica e da intensidade de inovação que os setores e produtos apresentam. E nesta matéria, de facto, a África está bem distante de apresentar, digamos assim, valores comparáveis. Portanto, eu vou terminar por aqui. Tenho dois minutos que aproveito para, uma vez mais, cumprimentar o Rosado Carvalho por esta enorme iniciativa. Eu cheguei a duvidar quando ouvi os anúncios na MFM que ele conseguisse reunir aqui 500 personalidades. Eu não sei se estão 500 ou se estão 501. o que é facto é que há aqui muita gente e eu tenho de facto render ou prestar a minha homenagem ao Rosado Carvalho com quem já colabora há muitos anos no Semanário de Expansão e noutras atividades por esta enorme iniciativa. E agradecer a vossa presença e o tempo e a vossa paciência em me terem ouvido durante, creio eu, meia hora. Muito obrigado. E a CIMACAS com vossos aplausos Fernandes Joanda Primeira Conferência Economia CIMACAS com vossos aplausos Fernandes Joanda Obrigada. 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 Bom dia. Muito bom dia a todos e todas, todo o protocolo observado. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a organização pelo convite, a pessoa do Carlos Rosado e a equipe toda que o acompanha. A mim foi dado o desafio de falar, depois de uma personalidade importante, daquilo que é o estudo da economia em Angola, aqui o professor Alves da Rocha, é um desafio enorme. Então, a mim, quando me convidaram, pediram-me para apresentar alguns exemplos, digamos assim, daquilo que são as economias mais competitivas a nível do continente, a nível de África. Então, para tal, nós nos socorremos daquilo que são os principais relatórios de competitividade que existem, estão disponíveis a nível mundial. Falamos, essencialmente, de dois relatórios. Eu não sei se a apresentação já está aqui. Falamos, essencialmente, de dois relatórios. O Global Competitiveness Report, que é o relatório de competitividade global, é um relatório que, infelizmente, foi descontinuado depois de 2020 e era produzido pelo World Economic Forum. E este relatório... Obrigado. E deste relatório, o Banco de Desenvolvimento Africano tirou, para poder olhar apenas para aquelas que são as economias africanas, criou o African Competitiveness Report, que é o relatório de competitividade africana, das economias africanas. E foi publicado entre 2009 e 2017. Era uma publicação bianual. Atualmente, o que nós temos é o World Competitiveness Ranking, que é o ranking de competitividade mundial. Infelizmente, é mais limitado, porque apenas olha para 64 economias, e para a África, apenas olha para duas economias, que vamos ver lá mais para frente quais são. Então, olhando para aquele relatório que era mais completo, porque analisava o desempenho de 140 economias, tem anos que passava para 141, ou diminuía para 139, dependendo da disponibilidade de dados, que é o Global Competitiveness Report, que é o relatório de competitividade global, nós procuramos olhar para o nível do continente, de quais são, então, as cinco economias mais competitivas. E temos aqui este quadro. Como sempre, os suspeitos habituais, temos duas ilhas neste ranking, Ilhas Maurícias e Seixeles, na posição número um, Ilhas Maurícias. Temos a África do Sul, que é uma das principais economias do continente. E temos dois países do norte da África, Marrocos e Tunísia. Então, porque este aqui, este quadro, olha para o continente comum todo. Então, depois nós decidimos analisar a sul do Sahara, quer dizer, excluindo as ilhas, excluindo os países do norte da África. Ok. Ok. Aqui, não trocaram este quadro, mas pronto. O que nós notamos foi que existem outras economias para além da África do Sul. Devia ser a África do Sul, vem o Botsuana, depois, a seguir, vem o Quênia. Quer dizer, surgem outras economias que não a de Angola, infelizmente. Então, olhamos também para os palopos. Ok. Infelizmente, para os palopos, são cinco, sabemos que são cinco países de língua oficial portuguesa, excluindo a Guiné Equatorial. Vamos olhar apenas os tradicionais, os cinco. E apenas três têm dados e aparecem no relatório de 2019, que é Cabo Verde, Angola e Moçambique, nesta sequência. Cabo Verde a liderar, na posição 112, depois vem Angola e Moçambique, como podem ver, em termos de pontuação, tem a mesma pontuação, mas Angola aparece à frente de Moçambique, porque, enquanto Angola cresceu, naquele ano, Moçambique decrisceu, por isso Angola aparece à frente de Moçambique. Ok. Então, decidimos colocar uma outra questão. E no que toca à riqueza? Será que o PIB per capita dos países faz a diferença? Nós vemos aqui que, infelizmente, dinheiro não compra competitividade. Angola, apesar de ser um país mais rico, por exemplo, que o Malawi, uma das economias mais pobres do mundo e de África, ainda assim, é muito menos competitiva. Então, dinheiro realmente não compra competitividade. Isso é algo, como vimos o professor Álvaro da Rocha explicar, que precisa ser criado, mantido e de forma contínua. Vimos o exemplo que ele deu da Alemanha, que é uma das economias mais competitivas do mundo, mas ainda assim estão preocupados com a burocracia. Então, claramente que Angola tem um longo caminho a percorrer. Então, dos vários mapas que nós criamos, decidimos tirar as principais economias, tipo a nível do sul do Saara, África do Sul e Botsuana. Olhamos também para Zâmbia e Etiópia, Cabo Verde e, em comparação com Angola, para vermos realmente o que se está a fazer. O que é essas economias? Que aspectos, que fatores de produtividade essas economias estão a focar-se e que lhes dão esta vantagem? Nós identificamos, essencialmente, três. Podemos identificar mais, mas ficamos por três. Onde essas economias têm uma pontuação muito alta. Estabilidade macroeconômica. Nós vimos, em 2022, as coisas pareciam estar a correr bem. Fomos para 2023 e, num espaço de menos de 30 dias, por incrível que pareça, foi aqui nessa sala que tivemos aqui o Angola Economic Outlook. Eu estava aqui na assistência, ouvimos aquela maravilha. em menos de 30 dias, o nosso castelo de cartas desabou. Então, como podem ver aqui, a Angola, em relação a essas economias que nós selecionamos, tem um longo caminho pela frente, um bom desafio. Então, nós vamos olhar agora para este relatório aqui, que é o World Competitiveness Ranking, que é o Ranking de Competitividade Mundial. Este é o mais atual, é o único que ainda está em publicação. O último relatório foi de 2023, mas, infelizmente, é mais limitado, pois que apenas analisa o desempenho de 64 economias. Eu já disse aqui que o anterior relatório, que foi descontinuado em 2020, que era o relatório de competitividade global, abrangia 140 economias. Este apenas olha para 64 economias. Mas os autores deste relatório explicam que isto se deve à falta de dados, especialmente para a África, pois que, para a África, apenas duas economias fazem parte. Vamos ver que é a África do Sul e o Botsuana, e o Botsuana, uma das principais, uma das economias mais competitivas do continente, apenas entrou em 2021. Este relatório olha essencialmente para quatro fatores de produtividade. O desempenho econômico, olha para a eficiência do governo, eficiência das empresas e também para as infraestruturas. Aqui podemos ver que, de 2021 a 2023, o Botsuana, em relação à África do Sul, tem tido um desempenho bem melhor. E, deste desempenho, nós decidimos olhar para quais fatores, quais subfatores, têm estado a sobressair e quais têm estado a ser meio que problemáticos. Nós vimos, este relatório mede também o que chamamos a eficiência do governo. Vimos aqui, para ilustrar, ele mede a eficiência do governo aqui e a eficiência das empresas. Então, nós decidimos olhar para estes dois fatores. O que nós vimos, uma coisa interessante, tanto o Botsuana como a África do Sul, de 2021 a 2023, têm uma redução, uma queda na eficiência do governo. e o mais interessante ainda é que, neste mesmo período, também cai a eficiência das empresas. Então, uma lição que podemos já tirar aqui é que um governo ineficiente dificilmente leva o setor privado à prosperidade. Por quê? Porque Angola, como uma grande parte das economias africanas, são economias que estão em transformação, como disse bem aqui o professor Alvo da Rocha. Eu digo nas minhas análises que são economias em que se está a criar uma economia capitalista virada para o mercado. Então, a teoria econômica mostra e dá evidências que quanto mais tarde esse processo acontecer, maior é a necessidade do Estado intervir. Daí, este resultado aqui tanto para o Botsuana como para a África do Sul. que lições para Angola? Ok. Uma das principais lições é esta aqui. Em Angola, nós vimos a partir de 2017, 2018, com o lançamento do Prodese, vimos que o Estado decidiu ser um ator, um agente econômico, passou mais a coordenar, focar-se mais na coordenação e regulação. Mas, como podem ver, no World Competitiveness Report, apenas duas economias africanas estão presentes. Isto, como dizem os autores, devido à ausência de dados. Daí, colocamos a questão. Então, como é que o Estado em Angola vai ser um coordenador e regulador da atividade econômica se não tivermos produção estatística? Eu me lembro aqui do Carlos Rosado, um dos 100 marcas deles, ele sempre se questionou, mas como é que se governa em Angola, sem dados? Este aqui é o grande desafio. Então, por isso que pusemos aqui, precisamos melhorar a produção estatística. Está vermelho. E, olhando para o Botsuana e a África do Sul, e olhamos para aquela, dissemos, houve uma queda da eficiência do governo, de 2021 a 2023. Nós vimos aqui que, dentro do quesito, fator eficiência do governo, estes dois países tiveram a pontuação mais alta no apoio social. Aqui, chamou-nos a atenção o facto de que, no último relatório publicado pelo INE das Contas, em que a execução, tanto da saúde, como da educação, em Angola, deixou muito a desejar. Então, se olhamos por aqui, estes dois países, no apoio social, tiveram a pontuação mais alta. Talvez, é algo que a Angola poderia reter e acompanhar. E, por último, o que nós fazemos aqui é deixar uma reflexão, como dissemos. Sendo Angola, como disse, uma economia em transformação, onde se está a criar esta economia capitalista virada para o mercado, nós não nos podemos esquecer das funções históricas do Estado, que são mobilização de recursos, tanto externos como internos. Nós vimos aqui o Estado tentando fazer com algumas iniciativas como o Fundo de Garantia de Crédito, o FACRA, esta função histórica do Estado, capacidade de coordenação dos esforços dos diferentes atores, isso passa pelo desenvolvimento das cadeias produtivas, e, por fim, a gestão de renda. Através da alocação de direitos de propriedade, o Estado tem que permitir que os angolanos criem e tenham acesso à riqueza. Claro, depois temos uma instituição chamada AGT que vai para lá cobrar o que é devido. Muito obrigado. Obrigado. Primeira Conferência Economias Sem Macas Senhoras e Senhores com vossos aplausos Heitor Carvalho Bom dia, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer ao Carlos de Carvalho pelo convite que me foi endereçado. o nosso tema será essencialmente dedicado a algumas questões práticas. Não sei se ainda não temos a... Em primeiro lugar, competitividade. Competitividade é ganhar. é como no desporto. Não adianta dizer que estamos a trabalhar muito, estamos a treinar muito, temos um trabalho exaustivo para as nossas equipas, mas depois chegamos ao campo e perdemos, não vale nada. Competitividade é ganhar. E ganhar em economia são duas coisas essenciais. Ou temos produtos iguais aos outros mas mais baratos ou temos produtos diferentes de todos os outros e ganhamos pela inovação, pela qualidade, por outras características do produto. Nós aqui não vamos falar tanto disto, vamos falar mais naquilo, nos aspectos da produtividade que têm a ver com as políticas macroeconómicas do Estado. Portanto, vamos deixar de lado todos os aspectos relacionados diretamente com as empresas que também são muito importantes mas temos meia hora e portanto não temos a capacidade de falar de tudo. Portanto, vamos essencialmente falar destes quatro temas da concorrência interna e externa da política monetária e fiscal falando essencialmente sobre o crédito dos impostos e as infraestruturas da educação e de um último aspecto que nos parece também essencial que é a autoridade do Estado. Começando pela concorrência. Já aqui ouvimos falar de burocracia. Nós dizemos sempre que o nosso problema é não termos regras gerais simples e baratas. Uma regra geral e automática centra o empresário no seu negócio e não na habilidade de tratar com as autoridades. E isto é fundamental. É que nós temos os nossos empresários muito dedicados à habilidade de tratar com as autoridades. E precisamos de limpar isto. Regras complexas são de difícil cumprimento generalizado e tornam as empresas pesadas e pouco eficientes. A complexidade das regras é um processo. Não podemos começar do topo. Temos que começar ao nível de desenvolvimento das nossas empresas, do nosso tecido empresarial. Mesmo quando muito necessária, qualquer regra, qualquer regra, seja ela qual for, tem um custo. Custa dinheiro. E, portanto, aumenta o preço do produto. Quer dizer, de acordo com o que falámos anteriormente, perdemos competitividade. ter regras muito protetoras, mas que ninguém pode pagar, é ter regras completamente inúteis. E isto tem consequências que são as que vamos falar. De acordo com o Enem, no Anuário das Empresas 2016-2019, menos de 30% das empresas criadas alguma vez iniciou atividade. e pior que isto, essa quantidade de empresas que iniciou atividade foi decrescendo ano a ano, de tal forma que em 2019 é quase próximo dos 20%. Vamos agora falar um pouco do emprego formal e informal em Angola. De acordo com os dados do INE, em 2019 nós tínhamos 9,9 milhões de trabalhadores e agora temos 11,9 milhões. Mas o emprego formal está ali azul. Nós tínhamos 2,531,000 empregos e agora temos 2,281,000. Perdemos 250,000 postos de trabalho formais. São os números do INE. A taxa de informalidade urbana, de acordo com o INE, no quarto trimestre de 2023, é de 70%. 70% das cidades. No campo é de 96%. Quer dizer, quase não há emprego formal. Isto significa o quê? Porque quando as empresas têm dificuldade em cumprir regras, porque as regras são demasiado complexas ou demasiado caras, as empresas naturalmente caem na informalidade, reduzindo a competitividade externa do país e, ao mesmo tempo, transferindo a competitividade interna para a marginalidade empresarial. Isto é, as empresas e os negócios que se dedicam a fazer negócio informal. E nós temos que impedir isto. Isto, naturalmente, diminui o emprego formal. Um aspecto fundamental é a questão das inspeções. As inspeções continuam a ser demasiado destinadas a apanhar os faltosos. Isto é uma tradição que vem de antes da independência. Não é de agora. Isto é uma coisa que vem desde antes da independência. Nós fomos treinados, desde sempre, a que inspetor é para apanhar alguém em falta. Não para que as regras sejam cumpridas pela maioria, que devia ser o objetivo de todo o inspetor. Que as regras sejam cumpridas pela maioria e não apanhar em algum momento, pegar-lhe ali uma rasteira e apanhá-lo em falta. E é preciso mudar isto. Os empresários dedicam uma boa parte da energia e recursos a tratar com inspectores. O que cria uma concorrência desleal para quem não tem essa habilidade. Os cumpridores tornam-se escassos e caros. E isto faz reduzir a nossa competitividade. Ainda sobre a competitividade interna, é a nossa opinião que os ministérios setoriais, ministérios económicos, devem preocupar-se em ter regras simples e baratas. E o que nós propomos é que cada ministério faça uma lista completa por CAI, por Código de Atividade Económica, uma lista completa do que é que cada empresário daquele CAI tem que cumprir. Quando chegarem às 600 páginas, vão perceber que é impossível cumprir com aquilo tudo. E é então que dessa lista se perceba o que é fundamental. E se elimine o que é menos necessário, ou que mesmo que seja algo necessário, tornam os produtos demasiado caros para o bolso dos angolanos. Não adianta ter regras muito bonitas que tornem os produtos muito caros e, portanto, impeçam os angolanos normais de comprar aquele produto. Portanto, essas regras, mesmo que necessárias, têm que ser reduzidas. E que, finalmente, a lista final seja entregue a todos os que participam na relação Estado-empresas. Isto é, ao inspetor e ao empresário. De tal forma que o inspetor esteja completamente proibido de pedir qualquer coisa que não esteja nessa listagem, o que está nessa listagem muito bem, o que não está nessa listagem nem falo. Nem falo. E pensamos que nós devemos mudar a nossa mentalidade de, em termos mesmo de ministérios, em termos de ministérios, do nosso ponto de vista, um ministério setorial e econômico, só faz sentido se se dedicar a estas três coisas. E a estas três coisas exclusivamente. Que aumente o número de empresas e negócios do seu setor, que aumente o volume de faturação do seu setor e que o valor acrescentado nacional aumente no seu setor. São estas, os três, do meu ponto de vista, do ponto de vista do Simvestec, nas nossas discussões do Simvestec, é que estas são os aspectos fundamentais. Tudo o resto deve estar subordinado a estes três aspectos fundamentais. Pode-se fazer muita coisa. É preciso fazer leis. É preciso desfazer leis quando elas são mal feitas. É preciso fazer muita coisa. Mas, desde que este seja o objetivo. O resto são meios, não são objetivos. E, como se pretende concorrência e competitividade, que estes dados sejam aqueles que são recolhidos através das declarações de atividade junto da AGT. Se queremos formalizar a economia, é por aí que temos que ir. É pelas declarações de atividade junto da AGT. Começando logo, vou fazer aqui um desvio em relação à apresentação, começando logo por ter regras e formas dos negócios pequenos, micro negócios, poderem estar integrados nisto e poderem fazer declarações, ainda que seja por métodos indiciários, à AGT. É fundamental fazer esta... Isto sim é formalizar a economia. Ter regras para os micro negócios e fazer com que os micro negócios, efetivamente, as cumpram. Aumentar o número de negócios, permitindo liberdade de estabelecimento. Nós, como regra, devemos ter... Não é preciso pedir licença ao Estado para fazer uma atividade económica. O que o investidor faz é pegar no seu dinheiro e metê-lo numa atividade. E, portanto, se é o dinheiro dele, ele só tem que dar conhecimento ao Estado. Eu estou a fazer esta atividade e receber as tais regras que ele tem que cumprir e cumpri-las efetivamente. É isto que faz dos negócios bons negócios e não o facto de pedir-lhe uma licença. O objetivo é sempre desburocratizar e colocar em ênfase sobre o cumprimento das regras e não sobre as licenças. Há atividades que necessitam de licença, evidentemente. Temos o caso, por exemplo, de uma rádio. Uma rádio não pode operar sem uma licença. Mas o objetivo, o fundamental não é que a rádio tenha licença. O fundamental é que a rádio cumpra as regras da comunicação social. E, portanto, o foco fundamental deve ser relativamente ao cumprimento das regras e não das licenças, como temos até agora. Porque nós, quando vemos agora a atividade dos inspectores, basta entrar em qualquer casa comercial e vemos uma parede cheia de licenças. E, naturalmente, as pessoas são pessoas, são humanos. Naturalmente que o investidor fica preocupado em ter aquela parede, em manter aquela parede, e o inspetor também vai lá e pergunta pela parede. Não se preocupa sobre o funcionamento real daquela empresa. se está a proteger ou não os interesses dos consumidores, os interesses dos acionistas minoritários, etc. Uma coisa muito importante é o comércio interno. As licenças necessárias para o comércio interno e os constantes controlos e barreiras necessitadas, do nosso ponto de vista, devem ser imediatamente eliminados. Aliás, penso que isto já está numa lei que existiu imediatamente antes da Covid, começou-se a cumprir imediatamente antes da Covid, veio a Covid, reinstalaram-se os controles de estrada e até agora continuam os controles de estrada e não saíram os controles de estrada. É preciso fazer cumprir essa lei. Se é que existe, se não existe, eu não sou jurista, se não existe, faça-se. Até porque o problema da nossa produção agrícola em grande parte é um problema de logística. É não haver comerciantes e camionistas que levem até ao campo os produtos que o agricultor precisa, sobretudo a pequena produção camponesa tradicional. Levar a enxada, a semente, o adubo, o corretor de solos, essas coisas todas, estar lá. E, ao mesmo tempo, comprar a produção. E, portanto, se não existe logística, não há maneira de desenvolver essa parte importantíssima da produção agrícola em Angola. As empresas, às vezes, conseguem arranjar elas próprias as suas logísticas. É ineficiente. Torna-se menos competitivo, mas ainda conseguem. O camponês individual, por isso simplesmente, não consegue. E, por isso simplesmente, deixa de produzir, porque não tem escoamento para os seus produtos, nem tem aquilo que ele precisa, nomeadamente enxadas e catanas, não as tem disponíveis e, portanto, não tem o principal instrumento de trabalho, nem tem o escoamento da sua produção. Do nosso ponto de vista, em lugar de complicar, o Estado deve eleger como objetivo nacional a multiplicação urgente de todos os operadores de transporte e logística. Isto, do nosso ponto de vista, é fundamental. Que isto seja um desígnio importante do Estado em Angola. Vamos agora falar um pouco da concorrência externa. As empresas precisam de começar a competir no mercado interno protegido, mas não num mercado onde não existe a concorrência. Uma taxa de câmbio demasiado baixa, sem taxas aduaneiras que as compensam, os produtos internos entram a um preço muito baixo, subsidiando as importações. Foi aquilo que aconteceu em 2022. Foi o que tivemos em 2022. Por outro lado, uma taxa de câmbio demasiado alta, agravada por taxas aduaneiras elevadas, ou o condicionamento das importações, impedem a concorrência externa. As empresas ficam sozinhas em campo e impedidas de competir, impedidas de aprender a jogar jogando. Porque não há outra maneira de aprender a jogar que não seja jogando. E é o que sucedeu desde 2023, desde, pelo menos, junho de 2023. Nós entendemos que a proteção aduaneira é sempre composta pela taxa de câmbio e a taxa aduaneira. Porque o que nos interessa é o preço a que cada produto importado entra, comparado com o preço dos nossos melhores produtores internos. E, portanto, ou se consegue estabilizar a taxa de câmbio, ou temos que fixar um índice aplicado sobre o preço cifre, de tal maneira que, subindo a taxa de câmbio, as taxas aduaneiras deixam automaticamente, ou, descendo a taxa de câmbio, a proteção aduaneira suba automaticamente, de forma a que, efetivamente, aquilo que nos interessa, os produtos importados entrem a um preço superior aos nossos melhores produtores internos. Vamos imaginar aqui uma situação. Todos, todas as economias têm bons e maus produtores. Imaginemos que os nossos melhores produtores produzem a 100 e os piores a 120. Se nós proibirmos as importações só porque se produzem em Angola, e o decreto 203 de 2023 diz isso, isto faz colar os preços aos nossos piores produtores, prejudicando a competitividade. O que é que acontece? Os melhores produtores ou se tornam monopulistas, acabam com os piores produtores, e fixam aí o preço à sua bela vontade, ou, por isso, simplesmente desistem de competir e não se preocupam em melhorar e colam os seus preços aos dos piores produtores. Isto significa que, neste exemplo, os preços vão fixar a 120 e não aos 100 que os nossos melhores produtores conseguem. Imaginemos agora que nós pomos uma proteção aduaneira de tal forma que os preços externos entrem a 110. O que é que vai acontecer? Os piores, os melhores produtores vão ver que os piores produtores, face à concorrência externa, são obrigados a baixar o seu preço, pelo menos para os 110. E é possível baixar os preços para os 110 porque há produtores com os mesmos constrangimentos da economia nacional a produzir a 100. E, portanto, é possível fazer esse esforço e é possível chegar a essa competitividade. E, portanto, quando isso acontecer, os melhores produtores que estavam, digamos, polegados no mercado porque produziam a 100 contra a 120, vão encontrar-se mais apertados, vão ter pressão de concorrência porque têm os piores produtores agora a produzir a 110. O que significa que os melhores produtores também se vão a ser obrigados pela concorrência a baixar o seu preço e, vamos dizer, possam baixar, por exemplo, para 95. Ou seja, se antes tínhamos 100 e 120, agora temos 95 e 110. Aí nós podemos baixar a proteção aduaneira reiniciando o processo. Evidentemente que, simultaneamente, o Estado terá de melhorar os constrangimentos. Com uma política deste tipo, nós teremos preços mais baratos. Teremos aumento da produção porque os investidores não se sentirão condicionados à relação direta com o agente do Estado e à forma como ele executa as políticas e, portanto, aumentando a confiança. Não teremos problemas de escassez. Os atuais empresários, porque os atuais empresários estão habituados à superproteção, terão menos influência, o que é fundamental. Reduz-se a corrupção porque nestas coisas de relacionamento e processos de licenciamento, isto é um convite a que apareçam pessoas menos honestas. Não estamos a dizer que existam, mas... Diversifica-se a produção. Porquê? Porque a proteção aduaneira se deve aplicar tanto ao que produzimos como ao que não produzimos. Um dos graves problemas que nós temos e criámos foi que, se não produzimos, desde sempre, desde a independência, se não produzimos, nós deixamos entrar no país ao preço a que os estrangeiros produzem. Mas não é essa a nossa produtividade. Se nós formos produzir aquele bem, ele vai ser mais caro. E, portanto, nós estamos constantemente a criar uma procura que não corresponde à nossa produtividade. e temos que ter uma procura que corresponde à nossa produtividade. E, portanto, se nós protegermos aqueles produtos que existem e os que não existem, isso também abre uma janela de oportunidade para os investidores investirem naquele setor que, de outra maneira, não existe porque o produto externo entra no mercado interno muito mais baixo. A estabilidade. Isto também aumenta a estabilidade da moeda porque temos uma produção competitiva e, sem produção competitiva, a estabilidade da moeda não existe. Não existe, a não ser feita por meios administrativos. E é possível a integração regional que é fundamental para a nossa competitividade e o nosso crescimento. se nós não integrarmos na SADC não vamos desbloquear, não vamos sair dos problemas que temos até agora. Precisamos de concorrer pelo menos aqui a nível da nossa região ou começar a concorrer pela nossa região e acho que, conforme foi dito pelos meus antecedores, a SADC é o melhor sítio para se concorrer. Existe o céu lobby das importações. Ok. Como se combate? Promovendo a entrada de muito mais importadores e grossistas nacionais que façam concorrência às lobbyistas e, sobretudo, obrigando-os temos que ter leis para isso. Para isso é que sim precisamos de leis. E obrigando-os a justificar a compra de produtos mais caros do que o produto que existe nacionalmente ou nem sequer é preciso ser o produto nacional ou, pelo menos, mais caros do que o preço internacional desse produto. Portanto, o tal lobby das importações que visa tirar dinheiro do país para fora só se justifica se eu comprar fora a um preço superior ao preço do mercado fora. E esse é conhecido. Portanto, fazer uma inspeção relativamente a isto é muito simples. Basta ter indicadores de preços dos baixos produtos e perguntar porquê que o senhor foi comprar açúcar que no mercado internacional custa, vamos supor, o equivalente a 1.300 quanzas quando há à venda e temos aqui os mercados internacionais do açúcar à venda a 1.100. Portanto, explique lá qual é o seu interesse em ir comprar uma coisa mais cara. e naturalmente as devidas sanções. O produto deve entrar no mercado interno em Quanzas um pouco em conclusão deve entrar no mercado interno em Quanzas um pouco acima dos melhores produtores internos com uma revisão periódica para manter a permanente pressão sobre os produtores internos e também forçando o Estado a reduzir os constrangimentos que deterioram a produtividade. E só isto nos permitirá passar da substituição de importações no mercado interno protegido para as exportações no mercado externo competitivo. Vamos falar agora rapidamente já temos pouco tempo sobre o crédito evidentemente com uma estrutura adequada de capitais promove mais negócios mais tecnologia mais expansão e portanto maior competitividade. No nosso ponto de vista o BNA devia ter uma taxa de excedência de liquidez muito baixa quando esta estivesse relacionada com a produção. Não é o aviso deste é qualquer produção porque nós hoje temos por exemplo um produtor de catanas e inchadas que são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento da nossa competitividade mas não pode estar ao abrigo deste porque não está nos tais 52 produtos. E portanto não é mesmo com dedução nas reservas bancárias e sem limites e restrições. E o próprio governo também deve bonificar o crédito da produção e não só também criar e promover instrumentos que aumentem as garantias reais nomeadamente a titularização e o mercado de títulos. Fazer recair sob a banca como tem acontecido o ONU de fazer política de Estado não funciona. Quem tem que fazer política de Estado é o Estado não são os privados. Os bancos não têm que fazer política de Estado. Portanto o Estado através do BNA através do OGE deve fazer essa política de bonificação do crédito. O que está aqui são é a variação do crédito a variação do crédito do estoque de crédito não é não é a concessão de crédito é a variação do estoque de crédito e pensamos que é mais importante a variação do estoque de crédito do que propriamente a concessão porque as empresas no seu conjunto se uns obtêm crédito outros têm que o pagar e portanto há aqui uma uma compensação e desde o primeiro trimestre de 2022 até ao terceiro trimestre de 2023 temos aquele último as últimas barras são de outubro é só porque são indicativos mas se formos daqui até ali até o segundo trimestre de 2023 até o terceiro trimestre de 2023 estes números não são certos 1, 2, 3, 4 este é terceiro quarto de 2022 número primeiro segundo e terceiro de 2023 o crédito total neste período totaliza 480 o crédito total à produção à produção totaliza 480 mil milhões de coisas isto foi tirado do crédito à atividade do BNA enquanto o crédito às famílias totaliza 501 mil milhões nós temos um déficit de de oferta portanto temos um excesso de procura mas damos mais crédito à procura do que à oferta é preciso termos cuidado com isto e um total de 480 mil milhões em 7 trimestres é muito pouco são 70 mil milhões eu infelizmente já não tenho mais tempo já esbotei o meu tempo ainda tinha aqui algumas questões importantes sobre os impostos nomeadamente que para os impostos é preciso ter em conta a produtividade não é só a eficácia dos impostos não é só a curva da feira é preciso também ter em conta algo parecido para analisar a produtividade tínhamos aqui deixou de andar tínhamos aqui uma coisa muito importante relativamente às infraestruturas nomeadamente às estradas o foco do nosso ponto de vista para o aumento da competitividade deve ser as estradas e as infraestruturas de água e eletricidade a educação nós achamos que a educação tem de estar ligada às necessidades das empresas e propomos que se mude num prazo curto o foco da educação de tal forma que ela esteja muito ligada a uma profissão e se os nossos segundo o INE a maior parte das crianças com 15 anos entram no mercado de trabalho são esses os dados do INE então que alguém que queira ser um engenheiro eletrotécnico seja um bom ajudante eletricista com a nona classe se prepare para ser um bom ajudante eletricista com a nona classe um bom eletricista com a décima segunda um bom engenheiro técnico com o segundo ano da faculdade e que seja então concluindo a faculdade um bom engenheiro eletrotécnico mas que passe por estes isto acontece também para os economistas para qualquer outra profissão é possível desdobrar essa profissão em 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 finalmente relativamente à autoridade do Estado é preciso que haja uma justiça rápida sem preconceitos às vezes as nossas decisões jurídicas têm ainda muito preconceito de vários tipos temos sobretudo a questão do cumprimento dos contratos o cumprimento dos contratos tem que ser exigida não pode haver tolerância para o incumprimento e muito menos decisões judiciais que promovam a repartição dos prejuízos se ele não te pagou 100 toma lá 50 já vais já vais satisfeito e isso não é solução para a competitividade também a questão da governação por impulso nós não podemos cada vez que mudamos uma regra nós temos que dar tempo e eventualmente compensar os empresários que confiaram na regra anterior e fizeram os seus investimentos com a regra anterior não o fazer tira prejudica enormemente a nossa competitividade porque o empresário seguinte já não vai confiar vai fazer um investimento de curto prazo com um lucro muito grande para a recuperação rápida do investimento e não se preocupa já com o investimento de longo prazo e a competitividade e sobretudo que não existam aquelas celos questões que foram aqui faladas pelos meus antecessores de que quando se vai tirar um documento ou qualquer coisa do género temos sempre desbarrar com problemas de 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 tentar resolver com quem está ali à nossa frente e solucionar o problema eu só só para para ilustrar isto eu eu vendi um carro e pediam esta feta que fosse validar o documento de 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 lá de compra e venda e chegou lá e disse não tem que estar presente o dono ele telefonou para mim e disse pede a lei pergunta qual foi a lei que determinou isso o que é que lhe deram a lei das taxas de 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 imposto das taxas de de imposto dos reconhecimentos das taxas de reconhecimento ele como jovem assustou-se com a lei pronto foi embora quando veio dizer e mostrar a lei eu disse não esta lei não tem aqui nada que diga isso faz lá amanhã e pergunta se o o o o chefe da repartição está interessado em substituir o senhor presidente da república por isso é que isto é uma lei portanto ou é um decreto presidencial ou é um decreto da Assembleia Nacional portanto não 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 há outro tipo de leis portanto e finalmente conseguiu safar-se sem ter que fazer o habitual habitual gasosa mas é preciso é preciso é preciso que isto não aconteça é preciso que estas pessoas desapareçam do aparelho de Estado e isto é fundamental para ganharmos competitividade obrigado e somos puniventes depois temos problemas com a administração pública as coisas não correm bem e não podemos recorrer aos tribunais porque sabemos que os tribunais demoram muito porque não vão trazer solução porque eu não vou discutir este contrato vou aceitar receber já só essa parte e fica assim porque se vou para o tribunal sei que só daqui a não sei quantos anos e quando eu receber este valor daqui a não sei quantos anos estes quantos já não valem nada então tudo isto tem um ambiente de laxismo e passamos todos a aceitar soluções de facilitismo porque vivemos e temos que pensar como dar a volta a isso e sim muito que é papel do Estado mas há coisas que também é da nossa Conceição a gente continuamos um bocadinho na mesma identificar problemas e não responder porque é que isto porque é que não acontece porque é que não acabam os controlos nas estradas porque é que temos que mostrar o bilhete de identidade para viajar no nosso próprio país porque é que exigem registros criminais que não são necessários como é que nós resolvemos isto vamos aqui foi os problemas aqui a minha esquerda é das soluções está bem muito boa tarde a todos obrigada Rosado pelo convite mas também pela questão que me dirija quero cumprir o protocolo habitual e saudar todos os presentes pedir licença só para uma exceção muito em particular o senhor doutor Marcolino Moco meu professor não podia deixar de saudá-lo já que está aqui presente com bastante respeito ora como é evidente a pergunta que o Carlos coloca é uma pergunta desafiadora no sentido de que se as respostas fossem tão simples não estávamos todos aqui reunidos tão sedentos das soluções falou-se desde o princípio que desde a independência que é o nosso tema eu mesma tive imensa dificuldade em decidir o que abordar aqui hoje porque eu imensas vezes abordei sobre este tema para que não seja repetitiva nós queimamos um bocadinho o neurónio para pensar onde posso inovar na perspectiva também da nossa abordagem aqui para piorar chego num debate e somos os últimos a intervir é um desafio terrível porque todos os nossos meus companheiros que antes deram-nos foram bastante incisivos e até mesmo objetivos digamos assim nas questões que são os problemas mas para encontrar a solução nós temos que fazer um bom diagnóstico dos nossos problemas acho que é quase uma parte uma caminhada valente quando conseguimos fazer uma radiografia crua dos nossos problemas então as soluções elas advêm dos problemas que estão identificados para traçar as soluções ora eu porque falou-se muito de macroeconomia do ambiente eu normalmente também até porque normalmente sou operadora econômica que faço eu critico o outro lado é evidente e na realidade nós ficamos num jogo como este a sociedade nos últimos anos tornou-se num jogo de debate e apontar dedo o governo diz que o operador econômico o privado não responde aos incentivos e às chamadas e o operador por sua vez também aponta o dedo ao governo executivo ficamos aqui numa situação do gato e do rato e nós precisamos efetivamente na verdade se calhar era estarmos juntos de sentarmos e traçarmos juntos as soluções como falou-se em muitas observações já sobre a questão da macroeconomia do Estado se calhar eu olharia também um bocadinho para o operador econômico qual é realmente o perfil do operador econômico que nós vamos tendo nos últimos anos porque desde logo vamos agora comemorar 50 anos é representativo de independência e obviamente que esse debate que o Carlos provoca mas que já o fizemos várias vezes traz no fundo de uma provocação de uma reflexão do hoje quem somos nós hoje a partir da referência de 75 e quem nós teremos nos próximos anos na verdade esse é o grande desafio dessa abordagem aqui hoje mais do que isso também comemoramos agora os 22 anos de paz uma das questões um dos fatores que nos permite discutir competitividade não é? porque nós não podemos discutir competitividade sem ter estabilidade pelo menos do ponto de vista político ou militar mas estamos a discutir estabilidade só do ponto de vista da macroeconomia não é? mas também uma discussão muito antiga com quatro alterações da moeda ou pelo menos conversões e quansa novo e quansa reajustados enfim hoje ainda não conseguimos ter nenhuma ideia de encontrar mais um novo quansa nem um novo quansa queremos mais saber disso também não temos a ideia de um quansa reajustado do reajustado nós estamos a discutir como fazermos encontrar uma solução estruturante isso por si só é uma substituição do nosso pensamento nós não estamos à busca de uma saída que seja digamos que fugaz nós estamos à procura de uma solução estruturante para que não tenhamos que reiteradamente discutir a mesma questão mas gostava de dizer que e porque também celebramos há pouco ontem talvez a juventude o dia da juventude dizer que se olharmos para o perfil das empresas angolanas nas últimas décadas a última 10 anos mais ou menos para cá não vamos encontrar um perfil diferenciado de um novo fazer economia fazer empresa que são os jovens com as startups embora muito tímidos mas vão aparecendo um perfil diferenciado de olhar para a economia se compararmos com as tradicionais aqui eu estou habituada a trabalhar por exemplo nós temos ainda uma mente as empresas maioritariamente angolanas e de angolanos tem uma mente muito presa ainda no mercantilismo do ponto de vista do comércio quero dizer nós durante os vários anos nas últimas décadas assentamos o nosso pensamento no comércio nós não fomos orientados se calhar só do ponto de vista holístico das várias perspetivas a pegar a nossa intenção de fazer mercado e transformá-lo em cadeia de valor então todos esses anos que nós trabalhamos no mercado fazemos para o comércio porque é mais rápido ganhamos muitos milhões de margem e compramos uns carros como deve ser e nós vamos fazendo isso quando o mercado começa a apresentar um comportamento menos estável o que acontece nós tiramos aqui o que nós metemos fora portanto esse é nosso desafio o que compromete a nós e compromete também o Estado portanto nós também temos que olhar a nossa cota a parte no cenário que nós hoje temos gostava sim também de dizer que há empresas angolanas sei lá como uma terceira nota há empresas angolanas que para além do próprio Estado que foi apoiando vários programas para a administração econômica com o sistema financeiro num bom econômico muitas empresas onde também estão inseridas sentiu-se confortável em fazer atribuições de créditos portanto eu tenho meu produto vem um cliente simpático que já fez algumas aquisições sinto-me confortável em atribuir um crédito a este cliente eu não sei e penso que estou com uma plateia de players do mercado mas muitos concordarão comigo que uma um número uma porcentagem muito baixa fez devolução ou pagou o seu crédito contraído para o seu fornecedor imediato ora se esta é a reação que tenho em relação a uma provocação que enquanto operadora queria promover ao mercado dinamizando a economia sem necessariamente buscar o recurso convencional que é a banca contraímos primeiro é que nós perdemos segundo é que nós não vendemos menos mas também não queremos correr risco e esse comportamento é portanto o sistémico em toda em toda a economia mas há um outro problema também em relação ao crédito se eu como operadora não quero atribuir crédito diretamente ao meu cliente porque o cliente não paga há o problema do governo também não pagar os operadores portanto eu vou mas o governo demora mas paga não é? não paga sem proteção cambial e você tem uma perda e aí vezes consumção de risco de custos financeiros quantos são os casos de operadores que contraíram custos financeiros e depois de conseguir que o Estado cobrasse com imensas voltas de discussões e não é? é muito aturado consegue cobrar o seu valor tanto receber o valor quando vai à banca para acertar contas ele tem um diferencial que não sabe como atender não é? portanto esses são os nossos desafios para que a economia possa efetivamente buscar algum fulgor porque precisa haver consumo é preciso haver trocas e portanto o empresário angolano precisa sentir que o contexto internacional também lhe impõe lhe impõe mudanças e então sairmos do conforto do comércio para agregar valor no negócio ela está a dizer que o sair do conforto do comércio foi o que o Vanderlei fez não é? mas sair do conforto do petróleo não é? para o desconforto da agricultura é masoquista ou? Bom, bom dia a todos e obrigado Carlos realmente é uma pergunta que me fazem ainda hoje no intervalo um jornalista aproximou-se e fez-me essa mesma pergunta e questionam sempre se eu recomendo que alguém faça isso e a resposta é não porque não gostas de concorrência não, mas é assim é uma mudança muito difícil e eu ponho-me a pensar se nós vamos conseguir fazer a revolução verde e a transformação que precisamos em Angola só com o atual método de produção que nós temos sem desprimor daquilo que a agricultura familiar faz mas Angola tem hoje qualquer coisa como 50 a 60 empresas fazendas com mais de mil hectares os dados oficiais apontam para 5.800 empresas agrícolas mas nós temos perto de 50 que tem mais de mil hectares são aquelas que podemos dizer que geram aqui alguma capacidade a nível do setor empresarial e com contribuição tributária quando nós olhamos para os dados que são recolhidos dessas empresas para gerar a estatística relatório da campanha agrícola por exemplo a base de cálculo é feita com base em 200 empresas ou seja se existem 5.800 empresas nós utilizamos apenas 200 empresas como referência para aquilo que o setor está a fazer mas aí depois olhamos também para a agricultura familiar e entendemos sim que há um esforço e já aqui foi dito às vezes não é simplesmente uma questão de esforço de trabalhar mas é de trabalhar de forma inteligente e demonstrando realmente resultados e eu vou trazer aqui algumas propostas já que a ala da esquerda vai apresentar as propostas mas é da esquerda dos trabalhadores fazer essa seguinte observação olhando do ponto de vista da competitividade já que é o tema que estamos aqui a falar se nós olharmos para a região da SADEC e olharmos para aquilo que são os compromissos de Malabo que foram assinados em 2014 os compromissos de Malabo eles se comprometem a entregar agora os resultados em 2025 portanto estamos a um ano da entrega dos resultados entre eles 10% de investimento na agricultura crescimento de 6% sustentado anual da agricultura e em 2021 saiu um relatório que apresentava o resultado dos países da SADEC vamos concentrar-nos aqui a nível da SADEC e lamentavelmente Angola foi o último país desta lista do ponto de vista de evolução dos compromissos que estão compromissados em Malabo bom sabia eu que por agora por esta altura sairia o último relatório e o mês passado saiu então o último relatório e eu fui na expectativa fomos na expectativa de encontrar melhores indicadores e o que detectamos é que de uma pontuação de 0 a 10 que os países mais próximos da pontuação 10 são aqueles que estão mais próximos de cumprir os compromissos de Malabo Angola está na pontuação 1.4 mais ou menos ou seja só está à frente só está à frente da Líbia no domínio regional só está à frente da Líbia e da República Árabe Saari somente desses dois países é que Angola está à frente depois está atrás de todo o resto eu não acredito que isto seja falta de trabalho há muito trabalho que tem sido feito aqui em particular há uma dificuldade de nós conseguirmos reportar e apresentar resultados concretos dos trabalhos que estamos a fazer então quando nós olhamos para os indicadores que são trazidos nomeadamente de Plana Grão e outros nós temos que olhar também por aqui alguns indicadores que é a FAO diz-nos que Angola precisaria para a revolução agrícola qualquer coisa em torno de 80 mil tratores para conseguir fazer uma alteração significativa na sua capacidade produtiva Angola tem perto de 2.500 tratores ativos portanto com os dados de aumento de crescimento de área o Plano Agrão se compromete a aumentar em 2 milhões de hectares a área de produção de Angola portanto como é que nós vamos conseguir atingir estes números com as referências objetivas que nós temos vamos continuar a falar em termos da produção nos fertilizantes em 2006 foi assinado o acordo africano sobre sobre a questão de solo e agricultura protocolo da Buja e nesta altura fez-se um levantamento que dizia que a taxa de utilização de fertilizantes no continente africano era de 8 quilos por hectare portanto nós estamos em 2024 e Angola é o país que usa 8 quilos por hectare quando a recomendação era de atingir em 2015 pelo menos 50 quilos por hectare estamos em 2024 mas a referência oficial de Angola na utilização de fertilizantes continua a ser de 4 a 8 quilos na verdade é mais baixa de 4 a 8 quilos por hectare portanto quando nós olhamos para esses indicadores fica difícil trazer propostas de solução mas vamos olhar aqui para algumas soluções no domínio da informalidade como é que nós olhamos para a agricultura familiar e dos dados que foram aqui trazidos pelo nosso colega Heitor 96% informal mas Angola é um dos países com o maior número de cooperativas no continente africano o Brasil tem 1.100 cooperativas agrícolas Angola tem quase 3.000 agora a gente se pergunta bom então temos cooperativas se eu tenho uma estrutura cooperativa eu estou a dizer que tem uma estrutura de extrema informalidade uma cooperativa é um instrumento de formalização de que forma se eu tiver 200 produtores vinculados a uma cooperativa eu não preciso que os 200 produtores estejam formalizados basta que a cooperativa esteja formalizada que o sistema de venda daquela região aconteça por via da cooperativa e a tributação acontece por via do sistema cooperativista portanto esta seria uma forma de uma maneira muito rápida então e não adianta nós trazermos aqui à mesa o problema de que é falta de crédito não é um problema de crédito por esta razão o Luís gostou de ouvir essa pois temos que falar sobre isso não é bem assim mas de que não é um problema de crédito mas sim a questão que se coloca aqui é a gente pode colocar dinheiro mas se as pessoas não estiverem capacitadas neste relatório que acabei de citar do programa abrangente para a revolução agrícola da África Angola aparece como o último país o último país da SADEC no investimento científico agrícola portanto isto são dados concretos o dinheiro foi todo para a pesca para o navio de 80 milhões bem a fato mas então o que é que estamos a dizer aqui esse tema do investimento quando nós olhamos e podemos fazer aqui uma retrospectiva porque fala-se que Angola tem muito potencial eu na verdade acho que nós estamos com problemas por excesso de potencial porque não vivemos a base do potencial não é pá isto tem potencial a gente olha para as revistas há dias ligou-me um amigo que já saiu de Angola há 20 anos um cidadão estrangeiro há 20 anos e disse é pá tive a ler um artigo que Angola está com um potencial mas já há 20 anos quando eu saí esse potencial estava aí portanto então nós nós temos que abandonar o potencial eu já estou numa fase em que não consigo mais ouvir falar de potencial ou a gente começa a falar realmente de soluções concretas de coisas que têm que acontecer porque o potencial já não já não nos leva a esses resultados então quando nós olhamos por exemplo aquilo que era a produção na década de 70 73 74 vamos ver Angola maior exportador de café algodão sisal e uma série de coisas é preciso olhar com maior profundidade os indicadores daquela região Angola tinha naquela altura em 1973 74 o terceiro melhor centro de investigação agronômica do continente africano 13 anos depois de ter sido criado nós tínhamos o melhor centro de investigação do continente africano portanto não era só show off dizer que nós estamos a produzir e estamos a exportar havia uma base de sustentação e se a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo as pessoas devem ser o fundamento que está por baixo da base para segurar tudo isso sem pessoas a gente não vai lá portanto a nossa competência passa precisamente por conseguirmos ser pessoas só isso seguramente que o José Laurindo gostou como é que os trabalhadores olham para estas coisas todas José Laurindo muito obrigado amigo Carlos Rosado respeitável auditório boa tarde a todas e a todos primeiro é uma honra estar aqui porque a coisa em Angola começa a ser também inédita me parece que fóruns como este muitas das vezes pensamos que é só para aqueles que estão nas direções das instituições que esquecem que também são trabalhadores o movimento sindical de fato não só a UNTA como as outras centrais sindicais há um deserrigo já com a nossa passada por aqui porque estamos a dar o rosto e deixar aqui dizer que tudo que nós ouvimos como diz bem a doutora Conceição Vaz nós ouvimos dos nossos antecessores questões bastante importantes que estar aqui a dizer o mesmo seria repetitivo e até porque faz-se tarde mas temos a dizer de facto que no centro de tudo de tudo isso que estamos à procura que é a solução temos que ver o homem o homem é o centro de tudo isso mas um homem comprometido um homem instruído um homem mobilizado porque de outra forma não vamos lá tanto eu acompanhei aqui alguns elementos que achei muito importantes tenho que dar uma uma réplica sobretudo no setor da agricultura nós temos hoje no país se calhar ou em Angola uma das maiores taxas de desemprego para jovens mas paradoxalmente temos ainda crianças que são utilizadas em algumas empresas que é agrícola ainda ontem passou mesmo o relato disso na província do Namib que são pessoas que são apanhadas nas aldeias e levadas por empresas muitas dessas empresas algumas são de angolanos e não são angolanos quaisquer não é e submetido até o trabalho de escravatura moderna e é grave o que nós temos não teremos como ter solução se nós não centrarmos a nossa atenção ao homem tanto aqui acho que temos que ter que para o país ir para essas competitividades para a produtividade o centro tem que ser o homem mas o homem tem que haver um bocadinho mais de mobilização de todas as matizes quer políticas como religiosas sensibilizar o povo o povo trabalhador o povo ativo para o trabalho ter uma nova consciência porque me parece que do jeito que estamos no país mas José Laurindo uma das coisas que justamente a Djamila pediu relativamente aos trabalhadores pelo menos foi o que eu percebi que muitos deles que trabalham na função pública digamos de alguma maneira são fatores de de não progresso porque estão enfim habituados a trabalhar num determinado sistema que não é o ideal para aquilo que a gente precisa bom efetivamente há há setores públicos não é que irremediávelmente não se tem não se tem que mudar nada nós ouvimos os preletores se nós não apostarmos na educação de qualidade nós não temos nenhum desenvolvimento nenhum país se desenvolve sem educação e qual é a demanda que hoje nós temos para o setor da educação é para a dimissão de mais mesmo que hoje se admite no setor da educação 40 ou 50 mil novos professores não chega para me parece que há muita gente que ainda não conhece Angola porque os que conhecem Angola Angola de verdade há um dever ir para até alguns centros de cidade ainda temos crianças estudar debaixo das árvores ainda temos professores que tem três turmas num período porque é o único que está lá uma árvore aqui para a segunda outra para a terceira depois uma meia parede para a quarta classe e então há falta de professores e se você não instruir ainda que se instrua a sociedade até aquilo que nós chamamos educação obrigatória até a nona classe para depois ter vocacionado para para a formação profissional profissional nós não temos às vezes quando nós falamos da função pública estamos a olhar para a educação porque a saúde enferma da demanda de muitos médicos e enfermeiros é uma outra situação estamos a construir hospitais o país está a construir mas não temos ainda força de trabalho suficiente tanto o resto é a administração pública as administrações que agora vai ter que duplicar porque todo mundo chora pelas autarquias que são necessárias então isso vai requerer mais gente tanto não convém fazer essa comparação se calhar a função pública não contribui porque cada um contribui do jeito possível sem educação sem saúde não há nenhuma vida em nenhum país então penso que é isso nós estamos muito gratos de estarmos aqui e acredito que há um elemento que quero deixar também aqui expresso falou-se muito das estradas enfim etc de fato nós que andamos por Angola nós não temos em alguns casos não temos estrada temos só caminhos atalhos mas mas é preciso também o governo o executivo não ser dono das estradas construa uma estrada e entregue alguém a uma empresa para controlar você vai para o Brasil por exemplo que é um país da Cplp eu conheço um bocadinho de pedaços de São Paulo de São Paulo até Arrasatuba são aí cerca de 600 quilômetros e tanto você encontra perto de 12 pedaços aquilo que nós chamamos de reportagem e é assim que você encontra um buraco hoje amanhã não tem esse buraco nem no período de tarde o governo quer construir quer quer controlar não vai longe vamos buscar muito obrigado o Alves da Rocha fez uma pergunta interessante e que era essa pergunta também que eu gostava que respondessem e se calhar começava pelo Luís dizia o Alves da Rocha que nós temos que optar pelo modelo se queremos um modelo de salários baixos ou um modelo de salários mais elevados mas a verdade é que normalmente todos os países por muito que nos custe começam por modelos de salários mais baixos qual é a vossa perceção o que é que nós podemos fazer nesta matéria sendo que os salários estão pela hora da morte e sem poder de compra não há economia obviamente e para pagar salários as empresas têm que ter negócio têm que gerar receitas o baio não se queixa não percebi o baio não se queixa de gerar receita disseram para não responder aprender a não responder a provocações e é este o fenómeno que é preciso perceber mas Luís em geral os salários são muito baixos o Rocha também falou na questão da produtividade nós precisamos de olhar para o círculo virtuoso portanto o grande tema é eu lembro quando aprendi a primeira lição de economia é que primeiro não há almoços grátis não há almoços grátis ninguém dá nada sem querer algo e contribuir só até os nossos filhos chegamos e quer um beijo um abraço mas isto para exagerar mas não há almoços grátis e depois temos que olhar para o círculo o círculo económico o chamado círculo virtuoso o círculo virtuoso e as empresas para pagarem para pagarem os ditos salários os salários que não sei se referiu salário salário baixo eu não sei o que é um salário baixo na realidade o salário tem que dar dignidade a pessoa tem que ter mas a pessoa tem o colaborador o trabalhador tem que produzir e nós nos últimos anos não sei quanto tempo criamos um conceito de número de empregados e aí o tema da produtividade nós vamos para as instituições públicas aliás o Estado foi o único setor que aumentou o número de empregados portanto nos últimos dois anos já que havia aquela estatística aqui mas depois vemos a qualidade do serviço que é prestado pelo funcionário público eu sou contribuinte eu pago IRT IPU IAC contribuição o conjunto mas vamos lembrar o que eu pago é para ter um serviço de volta e então o setor público vamos deixar porque se não tem impostos pronto os salários vão ficar onde estão agora concordo sim não é possível e não é possível pessoalmente eu atrevo ter um quadro de trabalhadores pagar salários que não dão dignidade que a pessoa não consegue pagar tanto comida que não consegue pôr o filho numa creche ou numa escola ou numa escola já que o setor o setor público não tem escolas suficientes como dizia ali o colega da UNTA é uma 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 desafiante eu não tenho os números aquilo que eu me baseio na organização onde onde eu estou como presidente da comissão executiva e porque foi questionado foi questionado o nível de salários que nós pagamos os colaboradores eu digo o colaborador do bairro não pode ter problemas não pode ter problemas sociais a pensar se vai se vai se vai trabalhar se não consegue pagar a escola não consegue pagar a comida e a partir daí nós definimos os nossos salários agora eu acho que não é necessariamente uma política de salário mínimo que o Estado não consiga pagar porque quem vai pagar os aumentos este que está aqui agora em discussão quem vai pagar somos nós e que eu saiba é só com o aumento de impostos ou então impressão de moeda e daí que temos que perceber tanto no final é melhorar o ambiente de negócios para que as pessoas possam se tornar empreendedores microempreendedores para eles próprios gerarem riqueza para viverem eu acho que é este o caminho não há outro caminho porque se pensarmos todos que o Estado é que vai criar os empregos e pagar salários ou as poucas empresas que ainda estão a sobreviver vão continuar a criar empregos depois desta nova lei geral do trabalho tenho dúvidas Filomena a verdade é que enfim e algumas estatísticas alguns artigos que vão surgindo na imprensa internacional dizendo que os salários na Ásia já estão a ficar um pouco mais altos e que provavelmente o futuro é vir para a África por muito que nos custe isto não é mesmo uma vantagem competitiva de Angola bem se for puramente economista e olhar para os números sem qualquer emoção claro que é uma grande atração para um qualquer investidor ter uns salários baixos agora o que é um salário baixo vis-à-vis a competência e a produtividade eu estou muito feliz porque falei a semana passada com o secretário de Estado de Maptesse que nos diz que vai sair em breve uma regulamentação que vai determinar a forma da avaliação do funcionário público porque até aqui também era um handicap portanto isto vai nos ajudar com certeza a olhar para dois fatores primordiais a assiduidade e a produtividade e isso é fulcral mesmo a nível das nossas empresas nós não podemos ter funcionários ou recursos humanos que ocupam um espaço e que pesadamente devem desempenhar uma função mas que quando é necessário não está lá dizendo isto também é importante que olhemos para a fuga dos nossos quadros porque os salários atualmente não atraem competência então se nós queremos ter competência temos que ter um equilíbrio entre aquilo que são as competências que nós queremos e aquilo que são as remunerações que nós temos que fazer é o detalhe exercício das contas mas dizer que simultaneamente nós temos que e vou repetir o assunto porque é primordial que nós olhemos para tudo que é dispêndio no nosso orçamento geral do estado nas várias instituições e que comecemos a concentrar e integrar todos esses recursos na escola primária porque sem capacidade de gestão e há cursos para crianças na gestão e é o nosso maior calcanhar daquilo é a capacidade de gestão se você não é capaz de gerir a sua própria vida é difícil conseguir gerir também uma empresa ou um departamento ou o que quer que seja apesar dos vários constrangimentos mas tem que ter a noção do que é uma capacidade de gestão e lá vem a integração a integração é primordial a nível de todos os nossos projetos e programas dentro das cadeias de valor onde tem que entrar a formação do homem e aí que nós olhamos e vemos uma míria de instituições que fazem formação tecnológica ajusante no meio de processos todos estamos a fazer formação técnica e profissional de alguma forma será que olhar para os outros países onde tem os politécnicos não seria uma boa ideia será que dar formação como temos atualmente o INEFOP dentro daquilo que são recursos da segurança social em vez de pagar subsídios estamos a capitalizar pessoas mas eu pergunto deixa o jovem crescer ficar com vícios e depois vamos lhe dar 3, 6 meses de formação e um kit será que isso é mais sustentável do que orientar todo esse recurso para a base e aí sim começarmos com jovens que já veem com uma capacidade de raciocínio e não de papagaio e de fazer de aprender a fazer dou um exemplo simples e porque estou na indústria a minha preocupação é olhar para os produtos locais e regionais que estão a estragar no campo é o que mais nos dizem então eu peguei naquele que é mais popular o tomate eu pergunto porque é que não secamos o tomate nós secamos o cogumelo nós secamos os catatos nós secamos o peixe secamos as folhas porque não há não faz parte da nossa cultura há não aprendemos mas temos que experimentar e temos que fazer este trabalho efetivamente de extensão da indústria junto das comunidades também e aqui a integração se eu estou a dar financiamento e aqui particularmente para a banca para a área produtiva se não tiver integrado o setor secundário e terciário vai haver produto que vai estragar porque não há uma integração então temos que aprender dentro dos projetos e programas a nível do Estado mas também das instituições e dos próprios produtores que quando você põe a semente na terra você tem que pensar que dali a tantos meses você vai ter uma produção e o que você vai fazer com ela então a nível do município sim e temos que incrementar a capacidade eu não sou nada da opinião que devemos duplicar instituições centrais a nível dos municípios não ou dos governos provinciais devemos potenciar aquilo que lá está reduzindo custos também aumentando a capacidade de emprego local mas se nós fizermos isso claramente que vamos ter uma maior integração menos menos o extra menos desperdício naquilo que são a implementação dos próprios projetos porque à cabeça você sabe o que é que vai receber o que é que você vai fazer com aquilo antecipadamente não é de virem dizer que depois está a estragar a questão dos riscos atmosféricos e outros é outra questão que tem que ser tratada nós infelizmente o tempo tempo voa não sei se alguém quer dizer nós ainda precisamos de passar para a plateia não sei se alguém quer acrescentar relativamente alguma coisa antes de passarmos para a plateia temos o ok obrigado eu perdão eu queria só dizer alguma questão que está sendo levantada sobre os salários realmente não haverá nenhuma varinha mágica para que os que ganham milhões e os que ganham dezenas de milhares consigam sobreviver não me recorda a memória desde a independência até agora termos tido uma inflação tão descontrolada que ninguém consegue falta pôrmos aqui já uns mísseis antiaéreos para disparar contra a inflação porque não é possível companheiros o que está em causa não é o salário nominal o que está em causa é o dinheiro que perdeu o valor o poder de compra o quanto que temos hoje mesmo que você ganhe um milhão não faz nada o executivo tem que pensar em duas vertentes ou muda a moeda ou então controla a inflação porque todos estão aqui antes de se recordar que há um movimento reivindicativo no país e ainda há pessoas de boa mente que acham absurdo ouvir e falar um salário mínimo de 245 mil quanto quando esse valor há cinco anos atrás era cerca de dois mil e tal dólares é só isso que nós temos que ver os valores nominais que nós temos hoje que é do salário mínimo nacional se fosse ontem estaria acima de 300 dólares quando penso que tem que se pensar a banca tem que pensar se não há economicamente como desmitificar isso tem que ver isso de forma administrativa ou política muito obrigado concessão então se calhar aqui depois de ouvir os meus companheiros se calhar reforçar o seguinte considerando todas as observações identificando todas as distorções do mercado do ambiente macroeconômico e do business eu quero reforçar um olhar também para o outro lado que é o lado do privado e nisto dizer que há uns anos tem estado também sempre que vai para os debates é modo as pessoas dizerem que a nossa economia não precisa de crédito o que nós aprendemos na realidade nos últimos anos nas últimas décadas é que não precisamos somente de crédito isso que os vários pacotes e iniciativas de financiar a economia ensinou-nos de que não é somente o crédito mas o crédito é incontornável para que nós possamos dar fôlego à economia mas quando eu falei do crédito eu não falei do crédito eu fiz referências em relação ao comportamento do operador econômico do empresário em relação por exemplo ao crédito e isso também é uma questão que nós temos que mudar quando nós somos eticamente mais cumpridores fazemos com que a economia possa gerar muito mais digamos assim gerar muito mais dinâmica gerar muito mais por favor essa questão também quando falamos e aqui a abordagem é porque não queremos ser repetitivo e quando falamos na qualidade do perfil portanto do capital humano não podemos somente falar numa dimensão técnica do aperfeiçoamento técnico mas também a dimensão moral ou ética ela deve estar efetivamente associada ou seja muitas das vezes nas organizações nas instituições nos guincheiros talvez não precisa tanto de uma capacitação sob o ponto de vista técnico mas que é a moral também ou ética para recordar que esses elementos pequenos do comprometimento e da consequência dos nossos atos podem gerar um melhor ambiente os chamados soft skills e os soft skills exatamente podem melhorar o nosso ambiente de negócio portanto esta é também a nossa que queria trazer muito rapidamente sobre a questão das soluções se nos permite nós também quando falamos da questão das distorções econômicas e olhando para o privado nós temos ainda empresas que ao serem os acionistas sentem-se na obrigação de fazer a gestão das suas empresas eu penso também que está na hora de nós começarmos a discutir nesses fóruns de que o detentor do capital não é obrigado a fazer gestão não tem nenhuma unção divina para fazer a gestão dos seus negócios ele pode buscar e deve na realidade buscar profissionais para que possamos fazer uma gestão melhor dos seus ativos dos seus negócios e melhorarmos como disse há pouco a visão estratégica no sentido de criar valor não somente do comércio mas também provocar assim já para fechar que ao falar da questão de profissionalizar a nossa gestão e as nossas empresas é uma discussão que temos tido mas não se calhar com a dimensão que a questão merece é a questão das privatizações não está aqui o senhor vinha aqui as pessoas da privatização mas das aquisições e fusões como mecanismo alternativo de assegurar aqueles que ainda conseguem sobreviver ou seja as empresas que ainda estão aí a batalhar que ainda conseguem manter-se em pé poder profissionalizar no sentido de que eventualmente a dimensão mais macroeconômica possa oferecer incentivos aos grandes empresários que possam comprar ações ou enfim nas pequenas e médias empresas fortalecendo-as e preservando-as para não continuamos a terça do bocado ou seja ao pensar na economia na competitividade temos que pensar na produção mas mais do que pensar na produção preservar aqueles que já existem no mercado porque todos os dias fecham empresas em Angola e só depois então pensar no redimensionamento no aumento das pequenas e médias empresas especialmente Obrigado Obrigado Carlos de forma muito objetiva e vai muito na linha do que a Conceição acabou de dizer bom eu tenho que dizer que nos últimos anos a agricultura ou a agropecuária ela acabou por participar do centro de atenção do governo é preciso também nós trazermos este tema eu acho que nunca se falou tanto vamos assim dizer da agricultura e da sua importância sobretudo nos últimos meses com o agravar da situação económica vai se sentindo e a dificuldade de importação vai se sentindo cada vez mais este papel que nos parece deixa o petróleo subir foi nos parece ser o caminho o caminho o caminho a seguir entretanto eu penso que estamos aqui numa curva de aprendizado que é não saber ao certo não ter a fórmula para resolver este problema da agricultura e pese embora a gente tenha colocado ela no foco como prioridade vamos lá ver olhamos muito na perspectiva de atrair investimentos para virem resolver os problemas como Conceição disse devemos olhar para quem está a fazer quem já está com a mão suja para que estas empresas possam aumentar a sua capacidade de produção porque se olharmos para as estatísticas oficiais do RAP por exemplo menos de 1% das empresas agrícolas menos de 2% desculpa das empresas agrícolas em Angola são detidas por estrangeiros e 95% das grandes fazendas de alta performance 95% dessas 40 50 fazendas de alta performance são geridas por patriarcas então nós temos aqui um um cenário que é quem está a fazer ou quem precisa fazer a agricultura de alta performance tem que vir de fora e para eu conseguir trazer uma pessoa de fora para vir gerir um projeto desse eu além do salário teto normal eu tenho que dar mais 20 ou 30% a este camarada para ele se sentir confortável a vir em Angola eu tenho que pagar carro casa 3 ou 4 viagens portanto do ponto de vista da competitividade se nós temos essa estrutura de custo é porque não temos a capacidade interna este é o primeiro ponto o segundo ponto tem a ver então com a produtividade nós quando olhamos para os nossos indicadores de produtividade por exemplo Angola na região aqui da SADEC é o país que tem uma das taxas de produtividade mais baixa vamos usar o caso dos grãos milho uma tonelada por hectare então nós vemos quantos hectares é que Angola produz ao longo dos últimos 10 anos Angola tem lá 3 milhões de hectares que equivale a quantas toneladas 3 milhões de toneladas um hectare o que é que isto é um problema grave e o que é que está aí que deve ser resolvido a revolução agrícola por norma se dá a partir do momento que a gente consegue produzir o dobro daquilo que é a nossa a nossa área portanto se nós temos 3 milhões de hectares deveríamos estar a produzir pelo menos 6 milhões de toneladas e não conseguimos fazer isso porquê? não temos a investigação científica a fazer o seu trabalho e apesar de existir um esforço muito grande da parte do governo em fazer as coisas acontecer nós sentimos que depois faz-se tudo mas o resultado final depois dificilmente consegue chegar àquilo que é o certo e por fim então o terceiro ponto que é a construção de políticas que também é importante dizer que ao longo dos últimos talvez dos últimos 10, 12 meses nós temos visto a construção de mais políticas orientadas ao setor agrícola portanto a articulação com o setor privado e talvez darmos aqui algum tempo para que isso comece a gerar resultado isto é só para dizer o seguinte nós sentimos e vemos o esforço que está a ser feito do lado executivo seguramente o executivo vê o esforço que está a ser feito do lado dos empresários não podemos continuar a tirar farpas um para os outros a dizer que é pá vocês não fazem o seu trabalho nós não fazemos porque o objetivo principal e final é único é fazer a economia sem marco muito obrigado Jamila quer dizer alguma coisa? não se calhar vou já os colegas do painel já foram eu fiquei muito tocada ali pela intervenção do senhor José Laurindo José Laurindo temos aqui de um lado o trabalhador daqui lá do outro lado o expoente máximo do patronato que são os bancos e pronto e os dois têm razão mas provavelmente o problema dos salários não está nos bancos não é? não aqui o problema já deixou claro que no BAE não há esse problema mas a questão do não só do o BAE deve estar ao vice que lá vão dizer o poder de compra mas isso já não é nosso problema pronto isso é um problema mais ajudante mas esta perda enorme do poder de compra percebo percebo as questões que a capacidade das empresas variará algumas empresas terão mais mais facilidade em acomodar aumentos de salários outras não mas alguma solução tem que se encontrar porque esta política de salários isto nem é salários baixos são quase miseráveis e esta coisa de dizer que não há Luís esta coisa da produtividade há uma estatística que a última infelizmente é de 2019 mas que eu cito sempre que é como é que é feita a distribuição do rendimento nacional e tu podes distribuir porquê? trabalho, capital e terra aqui em Angola só 25% é que vai para os salários no Brasil são 45% portanto com a mesma produtividade se redistribuir melhor os salários pode-se fazer há notícias por exemplo espero que não seja o caso do Dubai em que empresas de segurança são capazes de cobrar 100 mil ou 120 mil por um trabalhador por um segurança e depois pagam de 30 mil olhando para o futuro o que é que pode ser feito portanto e aqui podemos pensar não estou a falar como patronato mas imaginemos uma situação em que de facto os salários são colocados a um nível que asseguram que as pessoas possam ter o básico o básico e que o nível de impostos também seja equilibrado pois não é fácil gerir mas pronto vamos terminar aqui e vamos uma coisa muito rápido no final de contas nós precisamos saber o que é que nós queremos fazer com o nosso país a estratégia está excelente mas os nossos municípios não têm plano diretor municipal não sabemos o que é que de facto eles têm para se fazer o que e vou e vou para a indústria onde estão os planos diretores da indústria porque os municipais vão dizer que não há dinheiro não não vamos por aí vamos ver os municípios que já têm vamos fazer parceria porque não porque o Curoca não pode fazer parceria com o Cacoaco e vir aprender a fazer com alguma assistência técnica o seu plano diretor por quê? porque depois temos a nível da competitividade graves problemas com energia água etas e etais porque o governador autoriza ali o administrador autoriza a colar a soba também autoriza ali e acabamos por ter uma grande dispersão de custos e recursos e não termos a integração por outro lado é muito importante também olharmos para uma coisa Filomena tu ainda no fim ainda vais ter dois minutos mas eu preciso dizer isto é importante nós apesar de todos estes indicadores 75% da nossa agricultura continua a ser manual e está nas mãos das tais duas a três milhões de famílias nós temos uma oportunidade enorme desperdiçada aqui que não é difícil é a nível dos municípios fazer em parcelamento com o IDA dar assistência técnica dar sustitulos às pessoas se quer sejam um hectare e meio dois hectares o que quer que seja e a partir dali nós termos uma agricultura mais avançada com os jovens colocados e bem formados nas próprias fazendas que daí vão decorrer eliminando um conjunto de coisas como por exemplo o abate discriminado da floresta porque todos os anos temos que fazer uma lavra nova no sítio de frente e utilizando sim até o calcário do lumítico que muitas vezes reduz muito obrigado a necessidade dos fertilizantes vamos agora não vai ser fácil identificar quem quer fazer perguntas mas tenho aqui uma já duas vamos fazer assim uma pergunta em cada em cada fila aqui já identifiquei aqui também o Frederico o Cerdeira aqui desta temos uma lá ao fundo e nesta na última fila da direita ali muito bem começamos por onde foi sim ah já se ouve ok muito bem boa tarde José Miguel Cerdeira economista-chefe do BFA tenho uma pergunta para o Vanderlei e outra para a engenheira filomena Vanderlei também engenheiro penso eu soluções Vanderlei falaste da questão das cooperativas e falaste da questão da investigação científica na questão das cooperativas que incentivos é que tu pensas que podem existir da parte do Estado para que possa haver mais cooperativas ou para que elas possam ser mais eficazes terem um papel que seja vantajoso aos agricultores estarem aos agricultores e sobretudo à agricultura familiar quem faz agricultura de subsistência primariamente possa estar nas cooperativas e isso até possa ajudar que deixe de ser sobretudo agricultura de subsistência e por outro lado no caso da investigação científica eu sei que no teu papel na APA tem podido trazer ajuda até de outros países e aprender nomeadamente no Brasil mas o que é que falta já está do lado do Estado é aqui que estamos a discutir também podes dizer o que é que falta do lado dos empresários e do lado de outras confederações mas o que é que falta qual é que é a ajuda que pode haver para que essa investigação científica possa existir e para a engenheira Filomena é se não pode fazer um pouco de lobbying para que esses fiscalizadores que estávamos a falar que eram tão irretutíveis quanto ao incumprimento raro e não quanto ao cumprimento da maioria das coisas bom se calhar precisamos desses fiscalizadores para fazer com que a lei seja cumprida nos licenciamentos e nas repartições onde sabemos que como já foi dito por vários mudar a lei é simples fazer com que ela seja aplicada e com que as pessoas até os próprios empresários saibam que a lei é diferente e que podem exigir que já não é preciso aquele certificado não é fácil haver esse conhecimento seriam as perguntas Muito obrigado José Sozeiro Frederico Frederico Crespo industrial sobre o quando o eu não estou para responder a perguntas não vai responder a pergunta então é só um comentário sobre o problema dos produtores o Dr. Heitor falava do problema da concorrência externa e do lobby dos importadores que aproveitam para vender mais caro aquilo que na realidade pode ser comprado mais barato lá fora nós temos um problema inverso em Angola que os produtos que entram no país abaixo do preço de custo de produção e isso é uma das maiores ameaças das indústrias no país portanto eu queria aqui contradizer o Heitor e dizer que a gente não tem que estar preocupado apenas com quem põe dinheiro lá fora importando o mais caro do que devia mas devíamos também estar preocupados com quem põe produtos que nós produzimos no país a preço abaixo do custo de produção porque isso está a matar muitas indústrias do país Obrigado Muito obrigado Rodrigo havia lá deste lado não aqui já tem a pergunta naquela havia ali uma pessoa lá ao fundo não? Então vamos já aqui vamos arrepiar caminho como se diz pois e para mim para a senhora filomena relativamente a produção nacional na semana passada eu tive uma viagem para a Uila com o propósito de explorar o setor agrícola e explorar também o setor pecuário nesse caso sim pecuário e uma das principais dificuldades que nós encontramos é relativamente a identificação do que se faz e de quem faz o que e a que quantidade faz será que existe um programa uma iniciativa que identifica os pequenos produtores colocando numa base de dados por sua vez vamos ter dados para que a banca possa financiar e conceda a estes produtores uma certa carteira para que possa facilitar e agilizar aquilo que é a produção e a forma como esses produtos são disponibilizados no nosso mercado porque muitas vezes há produção mas não há toda a cadeia produtiva que coloque estes produtos nos setores de consumo muito obrigado havia aqui uma Mauro Mauro Sabudor havia deste lado uma faz favor uma senhora se me permite faz a senhora está bem vamos ter igualdade não diria igualdade do género não é o caso mas obrigada maduquenia gabinete agentes bancários do banco de fomento a pergunta seria se nós tivéssemos que sensibilizar incentivar o investidor estrangeiro a investir no país que é um dos nossos objetivos quais seriam os argumentos que vocês consideram válidos para incentivar a investir em Angola o que é que seria válido quais são os aspectos que vocês utilizariam para sensibilizar e atrair investimentos estrangeiros para Angola muito obrigado temos mais uma questão pode ser a senhora que está ali esta sim e terminamos com 5 bom dia boa tarde a todos identifique-se está bem vitória dias dos santos da silva estudante palestrante moderado até já vendeu o peixe primeiro gostaria que batêssemos uma salva de palmas por esse momento faz favor salva de palmas para a organização até onde consegui ler uma atividade dessa dimensão vitória está bem está bem está bem direto ao assunto está bem direto ao assunto a competitividade penso que conhece a palavra tem a ver também com a humanização dos serviços e o real e a real valorização do capital humano para todos os preletores gostaria de perguntar o seguinte uma vez que a maior parte das pessoas aqui presentes já estudaram vários tipos de skill mata skill vai skill compliance não sei o que entendem realmente da real situação que Angola vive em termos de economia e como devemos resolver e ajudar o Estado de algum lado a seguir aquilo que é o real papel que é a manutenção e a democratização também da economia falta fazer oração e jejum ou falta o que afinal porque conhece-se as ferramentas sabe-se como fazer mas o que esta é a oração que falta só queria saber isso muito obrigado temos as 5 questões vamos começar desta vez pelo José Laurindo e vamos respondendo as questões muito obrigado outra vez eu quero terminar mesmo parabenizando a organização do evento e dizer que para o nosso país falta a vontade de todos os homens e das mulheres vamos nos juntar aos esforços que se tem estado a fazer e vamos ser mais abertos em ouvir porque eu costumo dizer que a voz de quem está no Cuito com a Naval não chega aqui mas é trabalhador e chega por nós nós somos sindicalistas se os nossos parceiros continuarem com os ouvidos não abertos para aquilo que nós dissemos não vamos chegar a nenhum lado tanto falta de facto ouvirmos 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 porque só sabe falar quem sabe ouvir muito obrigado valderley respondendo as questões que foram apresentadas em relação aos incentivos de estado para as cooperativas olhando para a estrutura hoje da agricultura familiar e considerando que é o que mais se vê em termos de modelo utilizar a proposta que fazemos é mudar e reformar o modelo de funcionamento das cooperativas as cooperativas são empresas elas devem ser geridas como empresas ela deve ter uma equipa profissional de gestão para apresentar resultados aos seus associados aos seus membros da cooperativa o que acontece é que o modelo de gestão de cooperativa que utilizamos hoje ele é basicamente um mero modelo assistencialista em que recebe-se fertilizantes e recebe-se sementes por via da cooperativa não nós temos que mudar o sistema de gestão de cooperativas convertendo-as efetivamente em um instrumento que entrega resultados enquanto que noutros países o número de cooperativas está a reduzir está a reduzir porque elas estão a fazer fusão e estão a maximizar a sua capacidade de trabalho e de produtividade no nosso caso nós simplesmente vamos aumentando em relação à investigação científica é muito simples a investigação científica aqui é porque vejamos nós temos que ser capazes de estudar analisar e resolver os nossos próprios problemas porque se tivermos agora hoje um problema qualquer de gafanhotos aqui uma praga de gafanhotos daqui a uma semana nós vamos ter que mandar vir um grupo de especialistas dos países vizinhos e depois da FAO e não sei quantas mais questões simples como produção de sementes ok? produção de sementes o país neste momento precisa fazer uma revolução na produção de arroz ou de outra cultura tem que importar pelo menos 300 ou 400 contentores de semente de arroz que é uma coisa que pode ser feita aqui as sementes de arroz vão agregar ou seja vão aumentar o custo de importação de sementes aumenta significativamente quando com a investigação sobre o tipo de sementes e variedades que são melhor adaptadas a Angola isto pode ser feito aquilo que aumenta então a investigação científica vai ser uma forma também de ajudar a reduzir a nossa estrutura de custos e por fim a pergunta de Mauro Salvador em relação ao tipo de informação pronto isto é o tipo de informação que tem que ser prestado sobretudo pelo Ministério da Agricultura provavelmente através do Instituto de Desenvolvimento Agrário entretanto o que nós temos estado a sugerir e que falta aqui é uma coisa que é chamada sistema de informação de mercado que é um modelo de gestão de informação que permite a qualquer pessoa recolher informação sobre uma determinada região o que é que produz quantidades que produz e outras informações adicionais efetivamente foi lançado aí há uns anos o portal do produtor o Ministério da Economia desenvolveu uma plataforma que mais ou menos no sentido de saber onde é que a produção fornecia estes dados mas lá está parece-me que nesta altura a iniciativa já não já não se consegue manter esta pergunta é importantíssima e eu estou a fazer nós estamos a fazer isto neste momento há quase dois anos que nós temos visitado o Brasil Carlos e reunido com as principais autoridades do agronegócio brasileiro e os principais produtores enfim tivemos aqui a semana passada o presidente do conselho da administração da Embrapa para vocês perceberem ao nível que as coisas estão a ser trabalhadas a gente não percebe o que é que é a Embrapa pois a Embrapa é de forma resumida praticamente o maior órgão de investigação da agricultura tropical no mundo portanto se quisermos ter sucesso a nível da agricultura tropical que nos caracteriza temos que olhar para um órgão de investigação científica como o da Embrapa entretanto o que acontece é que não conseguimos trazer boa parte dos produtores e não conseguimos porquê? porque eles olham e dizem o seguinte eu tenho um conjunto de políticas criadas no meu país que me dão alguma segurança então há lá um conjunto de instrumentos nós geralmente quando apresentamos apresentamos na perspectiva do que? da potencialidade não é isso? não, porque Angola tem potencialidade tem rios mas Angola tem água tem rios e tem terra mas lá também tem há outros países que também tem água rios tem terra tem essas coisas portanto é preciso nós desenharmos o nosso modelo de atração de investimento que não é só terra, água mas é preciso saber capital vamos lá ver que tipo de capital é que se consegue arranjar para um produtor agrícola um fazendeiro que faz 2, 3 mil hectares no Brasil e que diga ok, eu vou para Angola como é que ele consegue ter essa ele tem que trazer o dinheiro dele ou nós queremos a experiência dele para Angola portanto, se nós quisermos que ele traga o dinheiro dele ele vem mais numa perspetiva de investidor e ele vai fazer uma análise do tipo e colocar o meu dinheiro em Angola ou reinvestir eventualmente no mercado onde ele está que o resultado não é mau e então a abordagem aqui talvez será nós criarmos um instrumento por que não articular com o BNDES o Banco Brasileiro equivalente ao BDA dizer assim fazemos uma linha de financiamento por via do BNDES com capitais mistos o BNDES coloca 50% ou 60% do valor chega aqui o Fundo de Garantia de Crédito coloca uma emissão de uma garantia e depois a Banca Comercial coloca 20% ou 30% para nós conseguirmos porque um dos aspectos poderíamos falar aqui de vários segurança jurídica uma série de coisas mas se eu tiver que referir aqui o mais o mais preocupante de todos que eu tenho sentido com o Brasil é que eles não estão interessados em colocar o dinheiro todo sendo dinheiro aqui porque não sentem segurança suficiente para fazer esse investimento Conceição telegráfica sua chuva pronto então em jeito já de finalização eu diria que a economia e também para responder a duas últimas questões em relação a atração de investimento e a atração de soluções de facto visíveis para a economia eu diria que a competitividade da economia ela depende também que os outros setores as outras forças as sociedades possam fazer a mesma concorrência as outras forças devem também competir temos que competir ao nível de qualidade de quadros os quadros devem competir na praça de quadros devem competir as universidades devem competir em si para que possamos ter qualidade mas também deve competir o poder local por exemplo desde que exista e isso traz qualidade acrescentada na atração de investimento para aquela localidade por exemplo e na sua performance de gestão temos também que para competir a política a competitividade política em cadeia depois também promove a competitividade econômica portanto em suma nós temos problemas estruturantes graves ainda por atender e por mais que busquemos tecnicamente como fiz inicialmente soluções de dimensão imediata nós temos esses problemas estruturantes que nós não podemos tapar os olhos diante dos mesmos porque são eles que irão de ponto de vista sistémico melhorar o nosso ambiente de negócio e a nossa competitividade até agora até agora anota uma coisa que falou-se em quais o que é que ia atrair mas aqui estamos só a falar do que afasta Jamila então eu vou vender o meu peixe ponto de vista jurídico o que é que pode o que é que joga a favor temos uma lei de investimento que hoje é bastante flexível e uma agência de investimento privado de fato está de braços abertos para os investidores no ano passado houve uma redução cerca de 37% não estou em dúvida no investimento direto estrangeiro e portanto aqui uma grande margem de flexibilidade aquilo que eu tenho sentido em negociações com com a agência para conseguir por exemplo benefícios fiscais aduaneiros a lei também já prevê facilidades de vistos na construção de terrenos tudo englobado que hoje somos o mais competitivo estou a falar apenas do regime legal não sei dizer comparativamente com outros regimes da região mas que hoje temos um regime uma instituição que recebe estes investidores estrangeiros muito mais aberta e aberta a discutir soluções para o investidor isto temos aqui as dificuldades podia ficar aqui muito obrigado Janila Luiz acabar com o programa simplifica e criar o programa não complica tão simples tanto olhar para soluções locais soluções locais e muito pragmatismo eu não quero não estou a dizer que o governo não esteja a fazer nada pelo contrário nós vemos nós vemos muitos passos positivos o que falta o que tem estado a faltar é depois de aprovada a estratégia política a parte da implementação tem existido falta de pragmatismo e é aqui embaixo que me parece que não se está a conseguir chegar este é um tema turismo plan nacional estratégia nacional estratégia longo prazo Angola 2050 ok eu não sei quantas pessoas leram o livro são 427 páginas parte do turismo o objetivo de Angola competir com a Alemanha obrigado muito obrigado também Filomena eu vou começar por fazer uma ou duas provocações faz uma só que não temos muito tempo nós não temos índice de pobreza multidimensional de 80% a 90% nós temos sim uma incapacidade de criar rendimento nos nossos cidadãos entre 80 e 90% e quando nós falamos assim a nossa mente se abre de criatividade para criar solução quando nós falamos de pobreza nós castramos a nossa criatividade e pensamos que somos pobres nós não somos pobres nós estamos pobres por isso meus queridos vamos deixar da pobreza e vamos entrar na criação do rendimento de cabindo oponente vamos banir essa palavra porque isso nos está a fazer mal psicologicamente você fica afetado na solução a outra questão que diz respeito às cooperativas capacidade de gestão se temos numa área várias cooperativas que não estão a funcionar então temos que todos incluindo os atores do estado mas os atores privados também criar soluções para criar capacidade de gestão os cidadãos não aprenderam na escola os seus filhos também não aprenderam na escola eles não a vão inventar nós vamos continuar a financiar e vamos continuar a deitar dinheiro pode fazer envolvimento da academia claro que sim de todos incluindo a ordem dos contabilistas e o que quer que seja que eles são e todos os outros quanto à questão dos produtos locais o que é que nós fazemos o que é que nós queremos fazer a Namíbia faz champanhe a partir de uma boca mas nós andamos a procurar soluções lá muito longe não temos que fazer parceria aqui ao lado até porque temos condições que são endafoclimáticas dizem os entendidos parecidas mas temos soluções africanas que funcionam que estão testadas eles têm um índice de desenvolvimento maior do que o nosso não vamos longe vamos buscá-los não tenhamos medo vamos aprender somos povos irmãos por outro lado dizer assim como sensibilizar os senhores investidores para virem cá chega de andar e a fazer vídeos de andar e a pôr programas nas televisões dos outros um investidor sério não se vai embalar por aquilo que ele vai ver no ecrã qualquer ou no relatório qualquer nosso por quê? porque o dinheiro é dele e ele custa ele tem que ter retorno então nós temos que trabalhar de uma outra forma não é dizer venham, venham, venham nós temos tudo não nós temos que perguntar o que nós queremos desenvolver criar um sistema e começar o projeto ao contrário ok o Tomboco tem muito ananás fixe vamos procurar quem está interessado em qualquer parte do mundo que queira vir investir e depois vamos fazer as perguntas ao contrário quantas toneladas de ananás durante quanto tempo qual o peso médio que você precisa de ter para poder a sua fábrica ser rentável agora dizer que temos muito não vamos chegar lá e para acabar a questão da identificação do que é que temos o que é que não temos não vamos continuar a criar sistemas em cima de sistemas em cima de sistemas temos duplicações de sistemas em todo o lado integração vai ficar a nível de custos e recursos muito mais eficiente vamos ter capacidade de sustentabilidade destas soluções mas sobretudo vamos capacitar os municípios é lá que estão as pessoas que nos podem dar a informação os senhores administradores tem que para além de andar a passear bonitinhos tem que conhecer quantas pessoas é que eles têm a produzir o que quando como e qual é a expectativa temos que fazer uma maior integração e aqui vem o seguro da agricultura da ENSA muito obrigado está indexado ao INAMET e quantos de nós é que fazemos a informação divulgação do INAMET junto das comunidades produtoras por isso o trabalho é de todos temos tudo para fazer uma grande oportunidade o INAMET é do tempo não é? é do tempo mesmo mas o INAMET agora está muito popular sobretudo o telejornal sim mas temos o trabalho tem que incrementar está muito popular toda a gente vê o tempo agora sobretudo a população masculina mas não é não é só o tempo diário o INAMET muito obrigado tem capacidade de ter previsão de um ano seis meses três meses e mensagem não sei se está aqui um amigo meu que é o maior fã se ainda está cá mas vamos terminar tem que ser temos que desmontar a loja em breve eu estou muito feliz hoje é um dia particularmente feliz para mim e estou feliz por vocês terem terem vindo nós vamos continuar esta é a primeira conferência do Economia Sem Macas mas vamos continuar e tenho uma proposta em concreto que vamos desenvolver e vamos ver o que é que podemos fazer que é a criação de um observatório da competitividade em Angola com pelo menos os três centros de investigação que está aqui e vamos pedir ali financiamento vamos pedir apoio ao BAE mas eu já fiz uma proposta semelhante noutro evento que era um evento sobre PPPs desde lá nunca houve nenhuma PPP e portanto não há nada para observar mas eu acho que aqui no caso da competitividade eu creio que temos matéria a fazer os tais termos de referência e apresentar e criar um observatório aproveitando e reforçando esta ligação entre as universidades as empresas e se calhar até deixamos o Estado fora disso fazemos tentar fazer do ponto de vista apenas privado eu acho que nós seguramente não resolvemos o problema voltamos a fazer o diagnóstico voltamos a apresentar soluções de forma que eu entendo que o principal problema que existe é fazer aí é que está temos no cinema é luz câmara ação e é isto que nós porque os diagnósticos estão feitos as soluções apresentadas também são são muitas e o que efetivamente nós precisamos de fazer é o que precisamos é da ação é isso que nós que nós precisamos me permitem finalmente queria agradecer naturalmente enfim creio que correu mais ou menos bem espero que tenham gostado mas nada disto seria possível sem uma equipa por trás eu sou o rosto mas sou apenas isso e há toda uma equipa que trabalhou para que isto ocorresse bem seja a equipa que trabalhou e também os patrocinadores que apoiaram este evento e que vão eu peço desculpa mas vou já viram os nomes todos aqui mas eu vou dizê-los pessoalmente porque é de facto muito importante para nós a Congolian a Jave o Biro o Kev o Bic da STV a Crep a National Distillers a Sistec a Fidelidade o Eco Anza o Takoyar a Itz a Emera o Atlântico a Fua Brimental a Áurea e o Biro para todos os nossos agradecimentos e até à próxima conferência Economia Sem Macas que espero que seja sobre educação e saúde muito obrigado a todos boa tarde Aplausos Aplausos O que é o Lula a Bascuna que vem do mar foi o escravo bagageiro que foi de barco pra lá trouxe palavras novas que anda virou e é manjar que o Lula virou o Mucca a Punga virou batapá que manda que é Pai de Santo nosso Santo é Lai a Zã que o Lula não vira preto que é no Gé Boa a Mala Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ilê Aê, até o Louton. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ilê Aê, até o Louton. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ilê Aê, até o Louton. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ilê Aê, até o Louton. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ilê Aê, até o Louton. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ilê Aê, até o Louton. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ilê Aê, até o Louton. O que é o Loto? 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 Amém. 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 Amém.